Em outra operação realizada na região, dessa vez pela Polícia Militar, três armas de fogo e pássaros da fauna silvestre foram apreendidos no Correio dos Martins, zona rural de Coroacê. Não pode, né gente? Não pode, não pode. Ah, é duro, né? Segundo o boletim de ocorrência, um homem cometia caça ilegal, ele praticava, né? Ele praticava a caça ilegal e foi visto portando arma de fogo na zona rural de Virgolândia. É divisa ali com a cidade de Coroacê, né? É, diante das informações, então os militares, após serem autorizados, foram até a localidade e abordaram o homem na casa onde ele mora, né? O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Aí estão as armas. Aí o C. de casa já tá pensando, que armas são essas, hein, Nicometes? Ah, ali tem cartucheira, polveira. Mata! Mata! Pedal de pau com ferro, gancho, pólvora, acionou a espuleta, é fogo, cruz credo. Nossa, e animal também, pássaro, né? Piorou. Essa ocorrência é pesada. Porto de arma e crime ambiental.